DJ Nildo Mix, aqui é outro nível, o DJ Oficial Balada G4, aqui o grave é forte. Você põe o mel na minha boca, depois vem tirando a minha roupa, me faça um refém do teu prazer. Realize as minhas fantasias, num misto de terceiro e poesia, você dentro de mim é o método de você. DJ Nildo Mix. A minha pele vira a tua roupa, e o meu corpo vira a tua cama, e é assim que a gente se ama. DJ Nildo Mix. A dor de baixo do chuveiro fogo, um só troco em dois cegos. A dor de baixo do chuveiro fogo, um só troco em dois cegos. A dor de baixo do chuveiro fogo, um só troco em dois cegos. A dor de baixo do chuveiro fogo, um só troco em dois cegos. A dor de baixo do chuveiro fogo, um só troco em dois cegos. DJ Nildo Mix, aqui o Grave é Forte. Eu te conheço só de olhar na tua cara, todo mundo é fogo e o cheiro do seu quadro. DJ Nildo Mix. A minha pele vira tua roupa, e o meu corpo vira tua cama, e é assim que a gente se ama. A doce embaixo do chuveiro sol, um só corpo em dois feios. Joga pra cima, gente! Opa, opa, opa! Quando o mundo se ganhou de vento, o tempo falha pra nós dois. Tá amando. DJ Nildo Mix. Opa, opa, opa! Aqui, o grave é forte O DJ oficial do site Balada G4 O Webinar G4 Joutinho Este no canal, o vinho, khotit eleg перек передávação olha só o resultado